Nosso decor agora traz um paisagismo lindo, com o Proverde, com Ana Terra, essa paisagista linda que a gente adora! Tudo bem? Tudo ótimo, minha querida. Mais um jardim pra gente hoje? Mais um, Lelinha. Hoje a gente trouxe um jardim aqui com uma proposta um pouquinho diferente, algo mais clean, tá? Então, vamos lá ver um pouquinho desse jardim com a gente? Terra, essa composição, como é que chama essa planta? É uma pluma? Lelinha, isso aqui é um capim do Texas rubro. E olha só a coloração dele, com esse revestimento de pedra, por isso que nós apostamos nele. Ele dá movimento. Gente, ficou maravilhoso! Ele é muito lindo, ele é versátil, sabe? Você pode usar em vários tipos de jardim. E nesse, em especial, com essa coloração do fundo, do revestimento, a gente apostou nele. Gente, ficou maravilhoso! Agora, terra, é interessante essa coisa da planta, a gente sempre tem essa tendência, naturalmente, de quando pensa em planta, apenas em verde. Mas existem aí plantas de colorações diferentes? Não, diferentes. E a coloração rubra é uma coloração que combina muito com o verde, né? Não dá pra gente brincar bastante com elas. Aqui nós temos também o Guaimbê, que é uma folhagem. Uma opção pra quem gosta da costela de Adão, ela é a prima da costela de Adão, a gente costuma brincar. Ah, é? Não é a costela de Adão? Não, essa aqui é um Guaimbê. Ela é de sol. A costela de Adão, ela é de sombra. Então, por isso que a gente costuma falar, você gosta de costela de Adão? Ah, eu gosto, aqui não dá. Não, então vamos trabalhar com o Guaimbê. Ou senão, às vezes, a gente trabalha também com o filo dentro, o ondulato, que é bem parecido, são folhagens, né? Que tá super em alta, né? Todo mundo tá apostando super nas folhagens. Agora, Terra, essa questão se a planta é sol ou sombra, é importante você atentar pra isso? Isso é muito importante, porque às vezes o cliente vem, às vezes, com algum projeto, ou mesmo da cabeça dele, alguma coisa. Ah, eu quero muito isso aqui, aqui. Precisa se atentar, porque tem muita planta que é de sol, colocado em ambiente de sombra, e realmente não vai, então a gente tem que alertar o cliente, porque algumas não sobrevivem, né? Ainda mais que nós estamos num clima aqui, em Ribeirão, muito quente, né? É, quando fala que é sol, é sol mesmo. É sol mesmo. Então, tem que ficar atento no projeto e colocar as plantas nos seus devidos lugares aí pra ela... É isso aí. Pra ela ir, né? Ô, Terra, essa daqui, que é um grande porte, eu nunca sei falar se é palmeira, se é coqueiro, o que é isso? Essa é uma palmeira neodips, mais conhecida como palmeira triangular. E ela é linda, olha só a coloração dela, você consegue ver que ela tem aquele verde mais acinzentado? Gente, é lindo! Agora, uma coisa sensacional que o Pró Verde tem, que vocês têm, são essas plantas de grande porte, né? Você traz ela desse tamanho já? Desse tamanho. A pessoa fala, Ana Terra, eu quero um jardim que parece que faz 25 anos que tá aqui. Então, vocês têm. A gente tem. Vocês providenciam. Providenciam. Nós temos 25, 30 anos, 40 anos. Jura? Ô, Terra, e essas estacas que vocês colocam, é pra firmar a palmeira? Então, Lely, em palmeiras e algumas árvores, a gente costuma colocar esse tripé, né? Que é das estacas. Por conta de vento, condições climáticas, chuvas, né? Então, assim, a gente coloca e dali um mês, assim, a gente já retira. É, quer dizer que a planta precisa de um período de adaptação. Ela precisa. Às vezes, afeta o efeito estético da planta na residência já pronta, mas é muito importante a colocação delas. É isso aí. Mais uma vez, prazer em estar com você. Prazer, tudo meu, Lelyinha. Obrigada a você. E o nosso decore com mais um jardim lindíssimo do Proverde, trazendo a natureza pra dentro da sua casa. E o nosso decore com mais um jardim lindíssimo do Proverde, e o nosso decore com mais um jardim lindíssimo do Proverde, e o nosso decore com mais um jardim lindíssimo do Proverde, e o nosso decore com mais um jardim lindíssimo do Proverde, Obrigado.